Com essa Kombi, a Odete chega e faz a alegria de dezenas de famílias na rua Lúcio Pinto, no São Fernando. Terça-feira é dia de entregar alimentos que ela arrecadou nos supermercados. Quando a nossa equipe chegou, pelo menos 20 famílias já haviam sido atendidas. Já há seis meses, a voluntária da ADRA, da Igreja Adventista, desenvolve esse trabalho com pessoas carentes. Garantindo o almoço e jantar deles por alguns dias. A Odete Santos agradece a ajuda recebida e diz que isso faz toda a diferença. E ajuda demais. Por quê? Porque o mercado é caro e ela ganha, ela trai aqui e reparte para a gente. A gente recebe, é muito bom. E o dia da manhã também, ela abre o barzinho dela de roupa também, tudo roupa que a gente recebe de graça. E as roupas que a gente veste, que eu tenho a minha cunhada que é doente, eu pego roupa para ela e tudo. E ajuda a gente demais. Odete é pessoa muito legal, ajuda demais. Sem essa contribuição, as coisas estariam mais difíceis lá na sua casa? Pior que tinha. Isso é muito difícil, porque eu não tenho dinheiro para comprar. É muito bom. É muito bom. É uma ajuda que ela dá aqui na igreja, ajuda muita gente. Toda semana a senhora pega os alimentos aqui? Toda semana. E pega roupa também. O dia da manhã, quando ela abre, a gente pega a roupa, né, que precisa e tudo. É muito bom demais. A senhora agradece tanto a Odete como a todas as pessoas que participam. E ajuda a gente aqui. A outra Odete traz a filha para fazer a distribuição dos alimentos. Durante a semana, tem também a sopa, que é entregue a várias famílias. Para que esse trabalho continue e possa crescer, ela precisa de mais doações. Preciso sim, eu preciso de mais ajuda. Então, mas eu preciso de mais mercado, né, que possa me ajudar, né, assim, com alimento, que muitas das vezes não vem, assim, coisas muito boas, né. Muitas das vezes a metade que vem você tem que tirar e jogar fora, né. Mas eu não jogo fora, não, porque ainda tem um senhor que mora no sítio, que ele vem, seu aparecido, e ele vem e busca e leva para tratar as criações dele, né. Então, quer dizer, nada é perdido, né. Tudo ajuda, vai um ajudando o outro. Então, eu precisava, assim, de ajuda, de mais coisas, assim, alguém que pudesse doar, não sempre, mas, assim, pelo menos uma vez, cada dois meses, o mercado doar para mim, pelo menos, uns dois pacotes de açúcar. Essas coisas, porque o açúcar, a gente faz a campanha, né. A campanha é Coração Solidário. Mas quando vai chegando no final já, né, que é cada seis meses que a gente faz, o que que acontece? A gente já não tem mais alimento para dar para o povo. Aí o povo está precisando, às vezes vão até a minha casa, né, pedir, e muitas das vezes eu tiro do meu orçamento para poder dar, né, para essa... São famílias realmente muito necessitadas, né. São, Aline, são famílias que realmente precisam, famílias que eu visito, famílias que são cadastradas, sabe, eu visito elas e... Você conhece a realidade, né. Eu conheço, eu conheço, conheço a realidade de cada família que está aqui, de cada pessoa que está aqui, eu conheço a realidade deles. Porque eu sei que tem gente muito batalhadora, que tem uma jovem menina ali, ó, que trabalha montando cilos, né. Então, é sinal que ela está aqui porque ela está precisando, né, das coisas. Ela tem os filhinhos dela para tratar e ela precisa. Então, todas as pessoas que aqui vêm é porque realmente precisam. Então, muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas está lá, está indo para se engrandecer. Não, eu estou aqui para ajudar quem necessita, quem precisa, realmente. E agradeço, porque aqui em Rolândia, ô Rolândia abençoada, né. Aqui em Rolândia tem muita gente boa, né, colabora com roupa, com calçado, com móveis, né. A Carola da TV Cultura, né, é uma benção aquela menina, né. Então, sempre que ela tem alguma coisa, ela já liga para mim e fala, ó, Odete, tem tal coisa, vai lá buscar, né. Então, eu estou recebendo ajuda, mas eu preciso de mais ajuda ainda. E aproveitando, eu quero pedir, sabe, para o pessoal puder doar para mim agasalhos e também, assim, lençol, cobertor, acolchoado, essas coisas, sabe, que eu tenho bastante família necessitando. Como é que faz para entrar em contato com você, Odete? Eu tenho meu telefone, né, pode ligar no meu telefone, é 3256-1086, que é o residencial, né. Qualquer horário, qualquer doação já é bem-vinda. É doação e a gente vai buscar.